O que se pode fazer é preciso viver E nós viveremos, tio Viveremos a longa jornada de dias e de noites Suportaremos com paciência os golpes do destino Trabalharemos sem descanso pelos outros Agora e na velhice E quando chegar a nossa hora Morreremos em paz E lá, além do túmulo Diremos que sofremos Choramos Tivemos muitas tristezas e Deus então se apietará de nós E ambos, tio Contemplaremos uma vida maravilhosa Cheia de luz A alegria nos invadirá E olharemos com um sorriso emocionado Toda essa nossa infelicidade de agora Eu creio, tio Olharemos o céu cravejado de diamantes E veremos que toda maldade terrestre Todo sofrimento mergulhará na misericórdia que encherá o universo Eu creio Descansaremos Tio, você tá chorando? Você não conheceu a alegria em sua vida, mas Espere Não me deixe sozinha agora Tio, você tá chorando? Você tá chorando? Testando O que é isso?